E plantar as escadas E banderando a minha alma Seixando a minha alma E a sua 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 alma Deus, Senhor, Jesus Opera em mim, espero mais vigor Senhor, opera em mim, em mim prazer vai fluir Se a tua lei eu cumprir, oh, dá-me o teu amor, Senhor Opera em mim Oh, dá-me o teu amor, Senhor, oh, dá-me o teu amor Necessito do teu grande amor, faz fluir em mim o verdadeiro louvor Que transborda dentro do meu coração, pregar tua palavra pra toda esta nação Tua face quero ver, me rendo aos teus pés Fazer cumprir tua lei os mandamentos de Moisés Orar, jejuar, por mim purificar, somente de ti sedento vou ficar Sedento com a dor, te peço meu Senhor Jesus, opera em mim, te peço mais amor Opera em mim, Senhor Jesus, opera em mim Só tu podes me dar a perfeição sem parar Oh, bom Consolador Opera em mim Espírito Santo de Deus Somos sedentos da tua presença, sedentos da tua autoridade, da tua graça Oh, grande Pai, tenha misericórdia de cada uma de nossas vidas Oh, meu Senhor Jesus O teu caminho é que me conduz Opera em mim Jesus Pelo teu santo amor Revela-me o valor Da tua morte lá na cruz Da tua morte lá na cruz Desde o começo de 2011 Eu venho apresentar cada vida na tua presença, Senhor Litoral do Rio de Janeiro Nordeste Brasileiro São Paulo Várias pessoas soterradas Várias pessoas debaixo d'água Venha ter misericórdia de cada uma dessas vidas, Espírito Santo Venho apresentar e revelar a sua face Em nome de Jesus Eu, creio no Deus vivo que criou a terra e o ar Eu, creio no Deus vivo que por amor abriu o mar Eu, creio no Deus que desde o início era o fim Eu, creio no Pai que deu seu filho por mim Eu vou vivendo, caminhando segundo a tua vontade Eu vou vivendo, mas me desviando da maldade Eu vou vivendo, buscando e trilhando o caminho da paz Vou vigiando antes que seja tarde demais Não tardes mais, Senhor Jesus Overe em mim, escute o meu clamor Senhor, Senhor Overe em mim, no sangue de Jesus Metido lá na paz Me guarde, por favor Nova me conteveu Amor que cura, sara minhas feridas Em meio a tempestade me mostra a saída Que não me deixa a vaga cair no véu Pois ele é a direção, cordeiro santo de Israel Ele é o leão da tribo de Judá A rosa de Saron, o filho de Jeová Ele é o caminho, irmão, a verdade, truta, a vida Ele é o único santo que sara minhas feridas Então por que, irmão, vagar em vão Então por que me diz sofrer na escuridão Peço ao Senhor Jesus que hoje venha mudar A história de cada um que escuta esse som Venha restaurar os sonhos E mudar a história Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh, 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 oh Espere em minha vida Salve em minhas feridas Senhor Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh